Fala aí galera, é ligado aqui no canal Fredo Tattoo, vídeo novo se iniciando galera, estou aí hoje né, para passar para vocês o review, para quem é inscrito no canal, para quem não é inscrito, quem quer se inscrever, quem quer conhecer um pouco do conteúdo, estamos aí para fazer o review dessa máquina aqui cara, ainda não gravei nenhum vídeo tatuando com ela né, na prática, eu já tatuei com ela, já fiz algumas artes né, para ter uma experiência e adaptar né, a máquina, estou usando cartuchos da Hornet né, cartuchos de 3RF e de 7RF, beleza, eles são um pouco mais abertos né, não é igual a uma agulha comum, RL, até a espessura 10 né, ou a 35 que é usado que é a mais fina né, e tem a 12, que é a espessura não parecida, não é igual, porque a 10 de cartucho é um pouco mais aberta e a 10 de agulha normal com biqueira é um pouco mais fechada né, eu já notei isso, assim que eu abri o cartucho né, comecei a traçar, eu vi que o traço de 3RF é um pouquinho mais grosso, ele não é tão fino, beleza, então a primeira experiência que eu já tive com cartucho é essa né, também já tatuei com grip né, que vocês viram aí no vídeo, tem um vídeo meu que eu vou deixar aí na descrição, para vocês verem né, eu falando dela, dessa máquina aqui que é importada, beleza, dessa máquina, que ela é importada, e do grip de cartucho, beleza, então eu queria passar para vocês, as artes que eu já fiz como ela né, são artes diferentes, só com RL, ainda não usei Magno, cartucho Magno com essa máquina, ainda não usei, ainda não tive uma experiência né, para saber se realmente a Magno vale a pena ou não né, mas eu acho que sim cara, é uma máquina bem macia, bem suave de trabalhar, pela minha experiência assim, com máquinas rotativas, eu cheguei a trabalhar bem tranquilo, sem machucar a pele né, sem sair sangue, sem sair aquela aguinha, então eu já cheguei a sombrear bem né, fazer uma profundidade de um desenho sem machucar, beleza, e com essa máquina aqui, por mais que eu tenha sido suave, eu percebi que machucou um pouco a pele né, não é nada assim gritante, ah, porra, feriu, sangrou pra caralho, até moradia caralho, não, então galerinha, o que eu quero falar para vocês né, que uma máquina barata dessa, vale muito a pena cara, você ter por quê, te ajuda muito, se você tatua, é, você é um cara iniciante, beleza, beleza, você tatua 20% com essa máquina aqui, que é barata, do Aliexpress né, tem um vídeo aí que eu passei para vocês, de 20% que você tatua, como iniciante, você vai para 40%, você dobra a sua qualidade no seu trabalho, entende, é isso que eu tô falando, você dobra a qualidade do seu trabalho, porque ela facilita muito, é uma máquina que não vibra, entende, você não precisa colocar elástico, para arrastar e não bater, não espirrar tinta, o seu traço ficar mais sólido né, a única coisa que você tem que se adaptar é o quê, na voltagem da máquina e no tempo né, para você estar traçando, e é claro, observar os cartuchos, ver se os cartuchos realmente estão bons, porque tem umas marcas aí que tá foda né, a qualidade de cartucho não tá boa, então, Então, para você que é iniciante e quer tatuar com a PEM, quer melhorar o seu trabalho, realmente, PEM é outro nível, tanto quanto material, facilidade né, material melhor, melhor para trabalhar, facilita o seu trabalho, isso em qualquer área da vida, não tem isso, qualquer área da vida que você tiver um material bom para trabalhar, o seu trabalho vai fluir, você vai se estressar menos, entende, então, a única dificuldade que você vai ter é de adaptação e de peles, não hidratadas, pele parda, pele morena né, pele seca, que é mais difícil para tatuar, pele grosseira, então, a única dificuldade é essa, mas a máquina ajuda bastante cara, você vai melhorar muito, o primeiro trabalho que eu fiz com ela foi isso aí, como já foi feito, um trabalho grande né, que eu fiz com essa máquina, eu gostei muito do resultado cara, até da cicatrização né, eu vou ver se consigo trazer para vocês a cicatrização dessa tatuagem, que eu gostei bastante, feita com essa máquina, agulha de 7RL, que eu usei nele, beleza, foi só na 7, não usei outra agulha, é tipo um sketch né, essa tatuagem, é uma arte com bastante traço, e não sangrou, não sangrou nada, foi bem tranquila de fazer, beleza, desenvolvi bem, né, como vocês podem ver o resultado dela aí, é uma das artes que está até, batendo uma visoração legal lá no meu Instagram né, nesse dia eu até gravei um pouquinho, para quem me acompanha lá no Instagram, vai estar aí na descrição, para quem quiser acompanhar, eu estiver fazendo as artes lá, eu sempre posto um pouco né, no meu Instagram, para vocês estarem acompanhando, então, essa aí foi uma das primeiras artes que eu fiz grande né, para estar desenvolvendo com a máquina, para ver se ela aguentava o tempo né, eu fiquei umas 5 horas aí no máximo eu acho, tatuando com ela, ela não esquentou, foi de boa, não oscilou, a máquina ficou firme ali tatuando, a agulha também foi de boa né, foi assim, muito melhor cara, tatuar com ela, do que você colocar biqueira e agulha, e é claro que tem aquela diferença né, como eu falei, eu sou acostumado a tatuar com a agulha, então eu senti um pouco de diferença, em relação ao cartucho né, facilita muito? Sim, facilita muito, mas no começo realmente você vai estranhar um pouco né, vai estranhar pela facilidade que você vai ter, te estar desenvolvendo, às vezes vai ficar até inseguro, por quê? O que vem na nossa mente né, será que a cicatrização vai ficar boa? Será que não vai ficar falhada? Que a gente passa apenas uma vez, aquele traço bonitinho que ficar é nosso sonho caralho, é nosso sonho essa porra, a gente passa a máquina ali, devagarzinho, o traço já fica de primeira, é ou não é? É uma maravilha, é um fine line perfeito, pá, não precisa ficar passando duas, três, quatro, cinco, seis, sete, caralho, é evolução mano, então galerinha, não precisa ficar passando três, quatro, cinco vezes, no máximo duas, para você fortalecer o traço ali, se você precisar, porque tem peles que de primeira, se você pegar o tempo da máquina né, quando você pega o tempo, o time dela, você vai fazer de primeira né, os traços, bem tranquilo, a outra arte que eu fiz com ela, foi essa daí pintada né, é uma arte mais pintada, sombreada também, foi com a 3RL essa né, uma 3RL de cartucho da Hornet, eu gostei bastante assim do, do, eu gostei bastante do resultado né, apesar de ter usado dois cartuchos, porque o primeiro cartucho ele não aguentou tanto tempo né, eu tatuei ali, pá, mas ele começou a machucar um pouco a pele né, eu vi que assim, pigmentava, pigmentava bem, porém eu vi que tava sangrando bastante né, assim, é bastante entre aspas né, porque a maioria das situações que eu faço não sangra, eu evito fazer com a mão pesada né, pra tatuar de sangrar, a maioria das vezes que sangra um pouco, é porque é um preto bem sólido, entende, ou um sumi muito clarinho e a gente vai fazendo ali, constantemente no mesmo local e acaba acontecendo isso, mas é muito difícil né, com essa máquina aqui, eu fiz ela, essa arte aí toda na 3RL né, uma pele quase preta, é uma pele assim, intermediária, vamos colocar, é uma morena indo pra preta já, então, é, o que aconteceu? Eu tatuei com a 3RL, comecei pá, tatuando ele, e depois eu troquei né, pra fazer a parte de cima do lobo né, a parte do ombro que é um pouquinho mais grosseira ali, eu troquei de agulhas e botei uma 7, facilitou o meu trabalho também, eu troquei também devido a isso, e o fato de eu ter usado bastante de a 3RL né, fiquei umas 4 horinhas de usando ela, por causa do rosto, detalhe, cabelo e tal, eu troquei pra 7 pra gente fazer a pigmentação mais rápida na parte de cima, e a parte mais escura né, do lobo, e daria um trabalho né, então esse foi o resultado aí, com essa máquina também, beleza, uma arte grande né, que eu fiz, eu gostei bastante, gostei bastante do resultado, usei dois cartuchos pra fazer ela né, a outra arte que eu fiz né, foi essa delicada cara, é uma arte escrita né, uma arte escrita com desenho delicado ali, essa espessura de agulha galera, foi de uma 3RL, acredite se quiser, foi de uma 3RL, porém de cartucho, né, da Hornet, assim, se você for olhar pela questão de delicado, nas artes que eu já fiz, escrita com a 3RL agulha normal, com raste, é bem mais fino, eu estranhei devido a isso, a essa questão do cartucho né, ser um pouquinho mais grosso né, eu estranho no começo sim, estranhei bastante, porque a gente é acostumado a fazer uma tatuagem mais delicada, né, agradável, quando a gente olha o resultado da tatuagem delicada né, a gente fica com uma admirada, traço fininho pá, mas até que eu gostei bastante desse resultado né, é assim, o bom de você pigmentar bastante, um tracinho um pouquinho mais grosso, é que a gente sabe que o cliente, por mais que ele seja relaxado né, com a arte né, é claro que porra, se for demais né, chegar no ponto de inflamar, o que já ocorreu, já fiz até vídeo, em relação a cicatrização, porque tem clientes que a gente sabe que não cuida, tem gente que não cuida da tatuagem, então come besteira, pega um sol, vai pra piscina, vai pra praia, aí é complicado, e a pessoa quer dar certo, porque o cliente sempre tem razão né, sempre tem razão, é fora, é complicado, eu entendo vocês, eu entendo vocês, porque eu também passo por isso, você sabe que a gente passa por isso, é complicado, então as vezes a gente fica meio frustrado né, em relação, em relação a isso, mas, o que 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 posso fazer, o que que a gente pode fazer, a gente fica meio frustrado né, em relação a isso aí, mas, a gente tem que procurar entender, né, o que ocorreu, pra gente não sempre levar a culpa, é claro que a gente não vai chegar pro cliente e falar, porra cara, você, eu já fiz isso na verdade né, tem cliente que pede cara, é, se você tem clientes assim, que comem besteira, que vai pra praia, que vai pra cachoeira, deixa aí nos comentários, compartilha com a gente, porque, as vezes a gente acha que é só, que acontece só com a gente né, mas não é, a gente sabe disso que não é, então, tem muita gente que não cuida direito da tatuagem, e isso ocorre a massacatrização, ah, mas fulano fala Fredo, que, isso aí não tem nada a ver, você comer besteira, ou você pegar sol, isso não tem nada a ver, porra cara, vamos ser sinceros né, como não tem nada a ver, como não tem nada a ver, fura um piercing aí, e vai comer um carrepo, carne de porco, pra tu ver o que que vai acontecer, é a mesma coisa mano, tatuagem galerinha, é um tipo de ferida, entenda isso, é, alguns dias, até que é uma micro cirurgia né, igual o piercing, mas assim, querendo ser mais, é, comercial né, a tatuagem é tipo um machucado ralado ali, e, é uma ferida aberta, querendo ou não, tem o pigmento pra proteger, tem, mas se o cliente não cuida, ainda mais na tatuagem dessa aí, que é, delicada né, com a 3RL, se a pessoa não cuidar, com certeza, um traço vai ficar falhado, vai ficar mais clara a tatuagem, vai espelir um pouco do pigmento, ocorre, nem todos os organismos, não, nenhum, na verdade, nenhum organismo é igual, nenhum é igual, então, assim, é complicado a gente falar, porque a gente fala aqui, para evitar comer, porque isso, vai ajudando a cicatrização, entende, é melhor a gente evitar, algo que a gente acha, que pode ser, que aconteça, do que tentar fazer, e ver, acontecer né, então, se você pode se precaver, é bem melhor cara, entende, então por isso, que a gente sempre tem que, é, dar a ideia aos nossos clientes, de não estar fazendo, para não prejudicar a nossa arte né, e depois o cliente tem que voltar, a gente tem que retocar, nem todos os tatuadores cobram né, ainda mais quem é iniciante, não vai cobrar retoque, é muito difícil, e aí tem a gente, tem aquele custo, com o material novamente, é complicado, entende, então, uma coisa também, que é o custo do cartucho, imagina, você ficar trabalhando, só com o cartucho né, é, facilita o trabalho, facilita, mas quando o cliente, faz uma cagada dessa, é mais um cartucho, que a gente usa, a gente sabe, o cartucho é o dobro do valor, de uma agulha, de uma biqueira, né, também, o custo benefício, vale a pena? Sim, vale a pena o custo benefício, para a gente fazer uma artezinha dessa aí, porra, você ganha 100 reais na arte, e tem um custo de 20 a 30 reais, e é claro que o resto, é a qualidade do seu trabalho né, o valor, a gente sempre tem que botar na nossa cabeça, que o valor, da tatuagem, ela é, de acordo com a nossa técnica, com o nosso desenvolvimento, com o nosso lado artístico, não com o material, quando a gente está iniciando, beleza, o nosso custo né, nosso custo de material, é um x valor, que você vai cobrar, de acordo com o que você acha, que é o ideal, tipo uma pen, você vai tatuar com a pen, vai facilitar o seu trabalho, mas o custo, é um pouquinho mais alto, em relação a agulhas, né, então temos que ver isso também, é outro assunto né, não vou entrar nesse mérito, porque cada um usa, o seu material, cada um sabe, o quanto tem que cobrar, beleza, eu sei que alguns, quando começam, tem essa dificuldade, se vocês quiserem, eu faço um vídeo novamente, né, que já tem vídeo meu, falando em relação a valores, a preços, mas se vocês quiserem, deixem aí no comentário, facilita pra caramba, a gente ver o que vocês querem, que eu faço nos vídeos e tal, dar umas ideias, e galera, por último, a última arte, que eu fiz com essa máquina, com agulha 7RL, que foi essa cruz aí né, eu fiz praticamente no fin range, desenhá-la no braço dele, gostei bastante também, desse resultado aí, pigmentou bem, não machucou nada na pele, fiz bem suave ali, preenchendo bem devagar, demorei umas 3 horas e meia, eu acho, pra fazer essa cruz, acho que foi no máximo isso aí, né, gostei bastante do resultado, feito com agulha só também, de 7, com essa máquina, facilita bastante, galera, esse tipo de arte, esse bem comercial, não é uma coisa tão detalhada, não é um rosto, não é uma coisa, assim, meio complexa de fazer, então tipo, artes assim, cara, facilita muito o seu trabalho, você que é iniciante, né, e tem uma certa dificuldade, em relação a desenvolver uma arte comercial, com a pen, com a rotativa, com a bobina, então com a pen, isso vai te facilitar muito, cara, entende? Vai te facilitar muito. Ah, mas porra, aqui no Brasil é muito caro? Aqui é complicado? Sim. Infelizmente é, aqui no Brasil é mais caro, mas é uma máquina que te ajuda muito, é como eu te falei, se você tatua 20%, 30%, essa máquina vai dobrar a qualidade do seu trabalho, se você tatua bem, de 0 a 10, 5, porra, você com ela, você vai quase 10, entende? Então, você vai ver a diferença no seu trampo, vai ver, beleza? Então eu indico, né, você buscar uma rotativa aí no AliExpress aí, tá comprando, mas pra frente eu vou ver se eu consigo trazer mais máquina, né, aí passando pra vocês aí do canal, né, pra quem tem dificuldade, dificuldade de tá adquirindo uma máquina pen, né, essa aqui chegou bem demais, então assim, eu vou procurar trazer outras máquinas, né, pro canal, e tá indicando pra vocês, ainda mais pra você que é iniciante, que tem dificuldade com rotativa, com bobina, que tem que regular, as rotativas, que tem que pôr elástico, tem que adaptar a agulha ali dentro da biqueira, né, e dar a envergada na raste, tem esses detalhes todos, né, em relação ao desenvolvimento dos traços e da pintura, beleza? Então é isso, o review que eu queria passar pra vocês aí, essas foram as artes que eu fiz com ela, né, pra quem não viu aí, passou rápido o vídeo, e é isso, galerinha, queria agradecer a todos vocês aí, esse foi o review da Pen chinesa, que a gente trouxe aqui pro canal, beleza? Vou gravar um vídeo com ela, vou ver se eu faço um mini workshop com ela, com os cartuches aí, pra vocês estarem vendo e acompanhando o desenvolvimento com essa máquina, beleza? E verem que realmente vale a pena. Joinha? Show! Tamo junto, se inscreva no canal, fideliza naquele like, é nóis, partiu! E aí, ó, Tchau! 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 Tchau!